O impacto da resistência das bactérias aos antimicrobianos se dá tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Algumas bactérias que causam infecções em pessoas causam também em animais e vice-versa. Portanto, cuidar com o controle da resistência aos antimicrobianos é uma atitude de responsabilidade com a saúde humana e com a saúde animal, com a saúde de todos. Nesse sentido, além da eficiência nos tratamentos, do menor uso de recursos, é importante lembrar também que a segurança do leite é um dos componentes para o controle da resistência aos antimicrobianos e para a saúde de todos.